Três, três! Três, três! E-e-e-e-e-e... Ido arrependo o DENI! Só coro com força, moleque, bando, que abrai tudo! Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um... Pira aí, não! Bila do João! Bila, Bila do João! Você vai ver agora na reportagem de Ação Silva o Arsenal dos Traficantes para proteger o chefe da Vila dos Pinheiros e mais, as ações das autoridades para tentar conter o tráfico de drogas e armas no complexo. Caô, cagão, caô, cagão, para de palhaçada Vai entrar na bala na primeira barricada Caô, cagão, caô, cagão, para de palhaçada Vai entrar na bala na primeira barricada Caô, cagão, caô, cagão, para de palhaçada Vai entrar na bala na primeira barricada Se tu tentar entrar, a tropa te mete bala Se tu tentar subir, o bonde te mete bala Se tu tentar entrar, o bonde te mete bala Caô, cagão, caô, cagão, para de palhaçada Vai entrar na bala na primeira barricada Caô, cagão, caô, cagão, para de palhaçada Vai entrar na bala, vai entrar na bala Vai entrar na bala na primeira barricada Diz que vai vir no Pinheiro pra poder pegar os irmãos Diz que vai vir na VJ pra poder pegar os irmãos Caô, cagão, caô, cagão, para de palhaçar Vai entrar na bala na primeira barrigada Caô, cagão, caô, cagão, para de palhaçada Vai entrar na bala na primeira barrigada Caô, cagão, caô, cagão, para de palhaçada Vai entrar na bala na primeira barrigada Se tu tentar entrar, a tropa te mete bala Se tu tentar subir, o bonde te mete bala Se tu tentar entrar, o bonde te mete bala Caô, cagão, caô, cagão, para de palhaçada Vai entrar na bala na primeira barricada Caô cagão, caô cagão, para de palhaçada Vai entrar na bala, vai entrar na bala, vai entrar na bala Vai entrar na bala na primeira barricada